Olá, riquezas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês como eu fiz o meu planejamento financeiro para ter um bebê, já que vocês pediram muito nos comentários do vídeo que eu contei pra vocês essa notícia de que sim, eu estou grávida, é uma bênção, uma alegria muito grande. Eu já queria agradecer a todos que deixaram palavras lindas, que deixaram as energias positivas nos comentários, que deixaram os parabéns, eu fiquei muito emocionada lendo os comentários de cada um de vocês, ainda não consegui responder tudo, mas fica aqui a minha gratidão por terem vocês aí junto comigo nessa nova fase. Eu também sou muito grato a todos vocês aí que nos felicitaram, muito obrigado mesmo, de verdade, a cada um de vocês, tá? Viram aí, né? O papai também todo bobo agradecendo, então a gente está radiante. E nessa questão de fazer o planejamento financeiro é pensando nos gastos e tem uma dica aqui muito bacana pra todo mundo, não só pra quem quer ter um bebê aí, mas também pra quem compra pela internet ou pra quem de vez em quando precisa de alguma coisa, então eu acho que é todo mundo, né? Então, essa dica é o site Cuponomia pra vocês ganharem cashback, ou seja, dinheiro de volta com as suas compras necessárias e também cupons de desconto. Eu com toda certeza vou utilizar muito Cuponomia nessa época agora de montar enxoval. Já olhei os sites assim que eu vou precisar ali comprar as coisas, tem a Amazon, tem a Shopee. E o melhor é que nos dias 12 e 13 de julho, ou seja, já está acontecendo a Prime Day, que é uma promoção para os membros da Amazon Prime. Então, se você é membro, aproveite para comprar aquilo que você anda planejando, que eu ensino aqui tanto vocês a planejarem, a pensarem se é realmente necessário. Aproveite para comprar nessas épocas que os sites oferecem descontos especiais, que eles oferecem ali promoções para a gente conseguir o item com o menor preço possível. Porque a Amazon, dentro lá do site do Cuponomia, está com a taxa maior de cashback nesse período promocional, de 7%. Então, eu vou super usar essa dica também de comprar as coisas do bebê nessas épocas de promoções e também aproveitando as melhores taxas de cashback que o Cuponomia oferece. Então, corra para você aproveitar também. E se você ainda não é Amazon Prime, eu indico muito você a fazer parte também. O link está aqui na descrição, tanto do Cuponomia, para você entrar, se cadastrar e já ganhar 5 reais de bônus. E também da Amazon para você ser membro Prime e ganhar as vantagens aí de frete grátis, porque lá também tem muitos alimentos na promoção, materiais de limpeza, que eu vivo aproveitando também para as compras do mês saírem mais baratas. Lá na Amazon Prime ainda tem serviço de streaming, filmes, músicas, séries, que vocês podem aproveitar para ter o lazer aí de vocês. Então, compensa muito. O link de ambos estão aqui na descrição. Aproveite para se cadastrar no Cuponomia, se você ainda não é cadastrado. Agora, vamos continuar com a dica desse vídeo, que está assim, riquíssimo. E a primeira coisa que eu fiz para poder fazer esse meu planejamento financeiro para ter o bebê é viver uma vida simples, né? Que é algo que eu acho que seria dependente disso. E dependente de eu querer ou não ter um bebê, eu viveria uma vida simples, porque é de mim. E isso ajuda muito a gente a ter dinheiro sobrando. E outra coisa também nessa questão de viver o simples é buscar simplificar a sua lista ali de despesas. Fazer um levantamento dela, olhar para as despesas e ver quais são necessárias realmente. Há despesas que não são necessárias cortar e simplificar, para você fazer o dinheiro sobrar para alcançar essa meta. Porque como gerar uma vida gera também alguns gastos, por mais que a gente seja minimalista, assim como eu sou, viva uma vida simples, a gente sabe que tem alguns gastos a mais. Então é necessário sim a gente se planejar para não faltar nada para o nosso baby, né? Que é tão amado, para os nossos filhos. E isso é muito importante também até para a saúde mental da família, porque educação financeira começa a partir daí, desde o início. Então se você puder começar antes a se organizar, melhor. Agora, se aconteceu com você, de você engravidar sem planejar, porque a gente sabe que isso também acontece, olhe para as suas despesas e veja o que você pode gastar. Converse com o seu parceiro e veja como vocês podem aumentar a renda de vocês, fazendo renda extra, trabalhando em casa, alguma coisa pela internet. E se você pretende alcançar uma meta, seja ter um bebê ou qualquer outra meta, e ainda não consegue fazer o seu dinheiro sobrar, trabalhe para isso, assim como eu já falei. E aproveite que eu estou com vagas abertas para a minha mentoria, para te ajudar justamente nisso, a fazer o seu dinheiro sobrar e a render mais, para você atingir os seus sonhos mais rápido, para você realizar as suas metas aí mais rápido. Então se inscreva na lista de espera, que está aqui na descrição do vídeo, que eu vou entrar em contato com você. Se certifique de colocar o seu número do WhatsApp correto, porque tem algumas pessoas que eu não consigo entrar em contato pelo WhatsApp, porque eu vou marcar com você uma sessão gratuita, que é muito importante para eu te conhecer e saber como eu realmente posso te ajudar. Então se inscreva aqui na lista de espera, porque eu não sei até quando eu vou conseguir atender os meus alunos de mentoria, então garanta já a sua vaga para você não ficar de fora. A segunda coisa que eu fiz é que eu busquei me informar quanto que seria, em média, o tipo de parto que eu queria, o tipo de enxoval que eu queria. Vi muitos vídeos na internet para ter uma ideia, pesquisei muito no Google. Então a dica aqui é pesquise, porque é assim que a gente consegue fazer um levantamento. Busque referências, converse com as pessoas. Aqui na cidade que eu moro, eu tenho uma desvantagem que eu não sou daqui, e eu não tenho muitos amigos aqui. Então fica complicado fazer essa pesquisa na cidade, sabe? Por eu conhecer pouquíssimas pessoas aqui. Mas toda pessoa que eu conheço, eu busco saber para entender melhor quanto é, quanto custa. E fazer essa pesquisa é muito importante para a gente levantar o valor necessário para a gente realizar esse sonho com segurança. Então eu cheguei em um valor médio, que eu julguei ser o ideal, conversei com o Fábio e falei com ele que a gente poderia começar já a investir para esse sonho. E aí a gente começou a investir no ano passado, todos os meses eu reservava um valor, ele reservava um valor igual ao meu, e a gente investia no mesmo investimento para poder realizar essa meta. E o investimento que eu escolhi foi o CDB de curto prazo, ou seja, era o CDB que estava ali disponível com a melhor rentabilidade do momento com prazo de até um ano. Então pode ser prazo de meses ou um ano, mas isso vai depender de quando você quer realizar isso, quando você quer ter outro bebê. Já comece desde já a guardar, porque se você deixar muito para cima da hora, vai ser necessário guardar um valor maior para isso. E a gente sabe que tem gastos com farmácia, por mais que faça o pré-natal pelo SUS, tem gastos aí com enxoval, por mais que algumas pessoas deem algumas coisas ou façam doações. Então a gente tem que se preparar e não contar com as outras pessoas. O que vier de fora será bônus, no caso. E se você que está aí me assistindo tem esse desejo também, quer começar a se planejar, talvez você veja que vai ser necessário fazer um esforço maior para enxugar os gastos, ou para trabalhar mais. Eu pensei muito nisso, em trabalhar mais antes para agora eu ficar mais tranquila. Porque é um período que os sintomas mexem muito com a gente, sabe? Tem dia que me bate uma dor de cabeça e eu não consigo fazer mais nada. Então não adianta brigar com isso, né? É simplesmente acolher, repousar e descansar. Então se for necessário trabalhar mais, fazer mais renda extra, que seja antes. E que essa conversa seja aberta com o parceiro para ele também participar. Para ele também fazer o melhor que ele pode para juntos vocês alcançarem isso, esse sonho de ter um bebê ou outro bebê, para vocês viverem tranquilos, né? Porque é horrível você estar gestando uma nova vida, precisando ali de todo amor, de toda energia positiva, principalmente da mãe. e a mãe passando por estresse ou com sentimentos ruins ou preocupada ou ansiosa com essas questões financeiras. Então é melhor resolver tudo isso antes e levantar o valor médio ali que vai precisar para esse período, de acordo com aquilo que você deseja ter no enxoval e o parto ou o acompanhamento no particular. É ideal levantar esse valor total para você saber direitinho o quanto de dinheiro precisa poupar por mês até o prazo que você deseja realizar aí esse sonho. É claro que é um sonho que não depende só de nós, né? Depende muito mais de Deus é quando Ele quer. Mas no nosso caso, deu certinho com aquilo que a gente sonhava e planejava, o prazo, sabe? E agora, vê o dinheiro ficando disponível na minha conta, porque já que a gente foi investindo ele aos poucos, ele está sendo disponível na minha conta lá de investimentos aos poucos com a melhor rentabilidade possível e nesse período que a gente vai começar aí o enxoval, vai começar a realmente a gastar. Então é incrível ver, entendeu? Então quando a gente investe alinhado com os nossos sonhos é fantástico, porque a gente vê o nosso dinheiro rendendo mais. Consequentemente, a gente realiza aquele sonho com mais dinheiro e dessa forma a gente consegue ficar mais tranquilo. Aí pode me dizer, ah, Débora, mas a rentabilidade é pouca, mas de pouco em pouco a galinha vai enchendo o papo. Não desconsidere os pouquinhos. Lembre-se sempre disso. E lá no Instagram, eu posto de vez em quando os prints de quando os meus investimentos caem na minha conta com a rentabilidade. Aí várias pessoas procuram saber como investir, eu ensino por lá também, nos stories, tem estratégias lá pra vocês. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor, vai lá me acompanhar, me seguir pra você ficar mais pertinho de mim nessa fase e também pra você aprender muito mais. Eu vou ficar muito feliz de te receber por lá. É esse aqui que fica passando aqui. E tem uma outra situação aqui que não é o meu caso, mas que deve ser levada em consideração na hora de fazer o planejamento financeiro pra ter um bebê. Eu tô contando aqui como eu fiz, mas o que eu puder dar de dicas aqui pra ajudar quem quer também ter, passar por essa fase, eu vou dar. Porque assim, eu super recomendo. E recomendo também não ter um só filho. Um filho só não, tá gente? Porque ser filha única eu não recomendo por experiência própria. Mas enfim, tem a situação da mãe que deseja parar de trabalhar quando o filho nascer. Então nesse caso, ela precisa, além de levantar esse valor que vai ser gasto com enxobal, com o pré-natal, com o parto, ela também precisa levantar o valor que vai ser necessário ela ter ali como uma reserva pra ela deixar de trabalhar pelo período de, por exemplo, um ano. Então qual valor eu preciso ter em caixa ali pra eu ficar tranquila nesse período de um ano? Porque se o casal, eles são acostumados a trabalharem juntos e manter a casa, se um deles param de trabalhar, eu sei que fica complicado, né? Então é necessário fazer esse planejamento pra deixar uma reserva ali bem gorda e ser necessário suprir esse período que a mulher vai ficar ali por conta da criança ou o pai, né? Que seja. Mas é necessário fazer, sim, esse planejamento porque dessa forma você vai conseguir ter um maternar aí muito mais leve. Eu tenho certeza. Porque a gente não consegue ter uma vida leve com preocupações financeiras na cabeça com ansiedade por conta de dinheiro. Então se planeja direitinho, me conta aqui nos comentários se você também tem esse sonho de ter um bebê ou outro bebê. Eu vou ficar muito feliz por você e torcendo aqui pra que você consiga também no melhor momento que foi pra você. E é isso, meus amores. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que está aí se planejando pra ter um bebê que está querendo muito pra gente ajudar ela. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!